Essa é a segunda aula de perguntas e respostas que eu estou soltando aqui no canal e um aluno fez uma pergunta interessante. Falou assim, Leonardo, como é que faz para debugar? Eu estou sentindo falta de ter uma explicação de como debugar código em JavaScript, que é uma ferramenta extremamente importante para qualquer desenvolvedor. Só o console.log realmente não é o suficiente para você resolver os problemas. Resolve muitas vezes o problema, te dá uma luz muito grande, então acaba usando no dia a dia, você vai lá e coloca um console.log para ver alguma coisa, mas com certeza debugar é extremamente importante. Eu abri o terminal aqui, vou entrar aqui na pasta desktop e vou criar uma pasta chamada resposta 2 e aqui dentro eu vou entrar nessa pasta resposta 2 e criar um projeto, um npm init-y para ele criar. Eu vou abrir aqui o VS Code e a gente tem um projeto com o arquivo package.json, certo? Então, vou maximizar aqui a tela. Package.json, bem simples. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado teste.js e aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar um for interando em i, ele vai de i saindo de 0 até 10 e aqui eu vou simplesmente colocar um console.log imprimindo o valor de i mais 1, certo? É só para a gente testar. Vou colocar aqui, sei lá, uma constante A, qualquer código, certo? O código em si não é tão importante. Constante A, botou um Tzinho aqui. Vou colocar aqui uma constante B, recebe o valor 3. Vou colocar aqui uma função, uma função chamada soma A e B e no final ela vai retornar A mais B e vou chamar a função aqui antes do for, soma 4 e 3 e vou jogar isso aqui no console.log soma. Legal. Primeira forma que você tem de debugar esse código, você pode aqui dentro do VS Code colocar um breakpoint, aqui, coloquei esse vermelhinho. Existe uma abazinha aqui, que é essa aba de debug, você pode, não tem nenhuma configuração de debug aqui, eu posso criar uma. Então, eu vou lá e ele vai me perguntar qual é o tipo de configuração de debug que eu quero criar. Ah, ele mostrou aqui, ó, Node.js, eu quero criar, e uma delas é o Node.js Love Program, vou colocar aqui. Na verdade, já tinha até criado por padrão, eu posso simplesmente não selecionar nada que já vai ter aqui essa opção padrão. Posso colocar aqui, por exemplo, debug local e aqui o arquivo que eu quero que ele use para debugar vai ser o arquivo teste.js. Então, no lugar de index, eu coloco teste.js. O arquivo teste.js está salvo e tem um breakpoint, então aqui na aba debug eu venho e eu coloquei até, ficou estranho, né? Deixa eu botar aqui direito, ó, debug local, ponto. Então, seleciono aqui o debug local e mando ele dar um play. Então, aqui dentro do teste, colocando aqui, ó, play, ele vai começar a executar e vai estar aqui disponível. Então, se eu colocar, por exemplo, F10, ele vai passando de uma linha para outra. E ele vai mostrando aqui também, ó, as variáveis locais. Então, eu posso criar um watcher, por exemplo. Um watcher poderia ser, eu quero saber a variável A vezes 6 mais 1. Isso aqui poderia ser um watcher, ele vai ficar calculando o valor da variável A. Aqui dentro, ó, vou dar um F10 para ele entrar no loop. Entrou no loop aqui. Então, eu posso criar um watcher aqui, por exemplo, para ele ficar monitorando a variável I. É maior do que 5, ele vai ficar falso. Mas no momento que eu for dando F10, F10 continua falso. F10, F10, até que uma hora passa a ser true, ou seja, monitorei uma variável. Inclusive, eu posso colocar alguma expressão aqui, eu posso excluir essas expressões tranquilamente. Mas você vê o valor da variável I, quem é o Ds aqui, certo? Pode abrir e ver exatamente o que é que se trata. Uma eventual variável global que tem à disposição, ele vai estar mostrando aqui. Então, você consegue debugar de uma forma muito simples diretamente aqui no VS Code. Uma outra possibilidade seria o seguinte, eu imagine que eu não tenho um VS Code, eu quero debugar diretamente com o Node. Aqui dentro, eu tenho o meu arquivo teste.js, aí eu posso fazer o seguinte, ó. Node, menos, menos, inspect, traço, brk, de break, teste, .js. Então, rodando o Node com essa flag, menos, menos, inspect, esse break, traço, brk, é para ele já criar um breakpoint na primeira linha do seu arquivo e parar e esperar você debugar o código. Então, feito isso, você pode executar Node, menos, menos, inspect, traço, brk, o seu arquivo teste, .js. E ele vai ficar esperando na porta 9229 um debugger se conectar para você debugar o seu código. Um exemplo de debugger que pode fazer isso é o próprio Chrome. Então, eu vou abrir aqui o Chrome, certo? Deixa eu... é, tá bom, vou colocar aqui desse lado e o Chrome aqui. Se você colocar Chrome, dois pontos, barra, barra, inspect e abrir, ele vai mostrar para você, ó, tem um cara aqui que está inspecionando, que é esse teste.js. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma IDE, eu vou colocar a IDE desse lado e o terminal desse outro lado aqui, pronto. Aqui eu tenho um debugger também funcional. Você pode ir colocando aqui, ó, para ele ir para a próxima linha, certo? Executou, linha 3, agora executando o console.log, aí ele vai imprimir aqui embaixo no console, ó, executando, imprimiu 7, vai começar a fazer o for. Vai imprimir aqui 1, 2, 3, 4. Você pode também ter o Watchers aqui, da mesma forma como você está lá no VS Code. Você pode ver aqui o escopo, né, quais são as variáveis que estão à sua disposição. A própria stack, a pilha de execução, ele está mostrando aqui. Então, aqui também você tem uma forma bastante interessante de debugar código JavaScript. Tanto diretamente no VS Code, como você rodando um código Node, em Node, né? Estou falando aqui de debugger local, existem outras técnicas para você debugar aplicações também remotas, que são muito parecidas com isso aqui. Mas, de qualquer forma, fica a dica para quando você estiver executando o seu código, né, lá no próprio VS Code, muito simples você criar um profile de debug e rapidamente começar a inspecionar o seu código e ver exatamente o que está acontecendo. Ou também você fazer exatamente a mesma coisa aqui usando o inspect do próprio Google Chrome associado com a execução do seu código em Node, usando a flag menos menos inspect traço BRK. O BRK é para ele criar um breakpoint logo na primeira linha de execução e aí você tem como vir aqui. Então, dá tempo de você abrir a ferramenta de desenvolvedor do Chrome para conseguir debugar a sua aplicação. Então, pessoal, fica a dica aí, são duas formas diferentes de você debugar JavaScript de uma forma super simples. Eu espero ter respondido o aluno que fez essa pergunta e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.